Hoje eu vou mostrar pra você, ó, como assentar tijolo de uma maneira bem fácil e bem rápida. Estou aqui com essa ferramenta, é o Assenta Fácil. Antes de partir para o vídeo, eu quero pedir pra você, se você é novo aqui no canal, já se inscreve no nosso canal pra fortalecer o seu canal e deixe seu comentário pra mim ver o que você achou aqui dessa técnica aqui. Eu já tenho um vídeo anterior, aonde eu mostrei como fazer essa ferramenta. Hoje nós vamos fazer a demonstração de assentar tijolo com ela, beleza? Então é o seguinte... Agora é só puxar, ó, a linha tá aqui, ó. Assentar o tijolinho. Agora é só puxar, ó. Ó... Tchau, tchau. 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 Ó galera, finalizando aqui a fiada, agora é só tirar ela. Vai sobrar esse restinho de massa e você já puxa aqui para sentar os últimos tijolos. Aí nos comentários você vai me dizer qual que é a sua opinião. Se vale a pena utilizar uma senta fácil, é rápido mesmo? Aí você me diz aqui nos comentários a sua opinião aí. O que você achou dessa ferramenta inovadora aí? Então, quero lembrar você que não fui eu que inventei essa ferramenta. Quem inventou essa ferramenta aqui foi o Ronaldo Araújo, lá do canal RA Construção. Entendeu? Então todos os créditos aqui desse vídeo é para ele. Ele que... Aqui eu estou só copiando e dando uma demonstração aí, uma forma fácil aí de... Assentar o tijolo. Ó. Olha aqui para você ver o alinhamento. Fica perfeito. Só é mais rápido e mais fácil para quem é iniciante. Olha a linha. A linha aqui lambendo. Lá já foi assentado com o assentar fácil também. Então é isso aí. Comenta aqui embaixo. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve no canal. Deixe sua opinião aqui embaixo. Deixe seu like. Então é isso, meus amigos. Fique na paz. E até o próximo vídeo. Fui!